O presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu, na data de hoje, nomear para a presidência da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, Dataprev, Gustavo Canuto. A Dataprev é uma empresa pública que fornece soluções de tecnologia da informação e comunicação para o aprimoramento e a execução de políticas sociais do Estado brasileiro. Ela tem como principal cliente o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Gustavo Canuto é graduado em Engenharia de Computação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e trabalhou por seis anos na IBM. É servidor efetivo do Ministério da Economia. A mais de nove anos foi selecionado por ser um dos melhores quadros para equalizar tecnicamente os desafios enfrentados atualmente pelo INSS. Em consequência, o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou, nesta data, Rogério Marinho para o cargo de ministro do Desenvolvimento Regional. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.